A Procuradoria-Geral da República avalia se há elementos para entrar com um recurso contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Toffoli anulou as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht e declarou que a condenação de Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do país. O que a Procuradoria-Geral da República está tentando fazer agora? Avaliando aqueles processos que foram julgados também por Ricardo Lewandowski, que tem a ver com a Operação Lava Jato, aquelas questões que já tiveram o plenário ali chancelando, a Procuradoria não vai mexer. Porque se você levantar elemento que já passou pelo plenário e já não foi acatado, não adianta. Mas ela quer ver se novos elementos poderiam ser usados para derrubar essa decisão. Vocês acreditam que a Procuradoria consiga reverter aquilo que foi definido de forma monocrática por Dias Toffoli, hein, Alangani? Olha, a gente torce para que isso ocorra. Agora, a verdade também seja dita, durante a gestão do Procurador-Geral da República, o Aras, a Lava Jato, o Augusto Aras, perdeu o protagonismo. Inclusive, muita gente acusa o Procurador-Geral, isso dividiu a direita com o fim da Lava Jato. Então, não sei como é que isso vai se operacionalizar na prática. Agora, a anulação dessas provas, Evandro, isso seria um caos para o país, né? Não só para os futuros investimentos, para a participação do Brasil em organizações internacionais, mas como é que você ia, por exemplo, operacionalizar a devolução do dinheiro para essas empresas? Inclusive, isso teria um impacto fiscal nas contas públicas, que a gente não está falando de milhões de reais. A gente está falando de bilhões de reais. Então, como é que isso seria operacionalizado na prática? Seria um absurdo. Repito aqui, anular essa questão, anular essas provas, seria o maior escândalo de impunidade do planeta, dado que o petrolão foi o maior escândalo de corrupção do planeta. Ô, Piperno, como é que você avalia essa postura da Procuradoria-Geral da República, querendo reverter aquilo que Dias Toffoli determinou? Bom, eu repito o que eu disse no bloco anterior, eu gostaria que essa questão fosse a plenário, mas eu acho que, nesse momento, é uma ação absolutamente inócua, não vai para lugar nenhum, até porque o próximo PGR talvez seja escolhido, inclusive, nesse mês de setembro. É nesse mês de setembro que se encerra o mandato de Augusto Aras. E, a partir da escolha do próximo, é que a gente vai poder enxergar com mais nitidez como é que a PGR vai se movimentar em relação a isso. Segredo. Você sabe que, quando a gente avalia a situação, os passos dados, né? Eu lembro, na última live, o presidente Lula mencionou a sua proposta para que os votos dos ministros da Corte sejam segredos. Então, imagino uma notícia de dois dias atrás, um dia atrás. Um dos ministros da Corte, não importa qual, determinou monocraticamente que as provas contra Odebrecht foram anuladas. E aí menciono, inclusive, foi o maior erro da história jurídica, a condenação do Lula. Peraí, Odebrecht foi uma das partes de provas contra o presidente na época. O presidente não tinha somente um processo. E aí você vê, então vamos levar para o plenário. E dos 11 ministros, nunca saberíamos quem votou a favor de uma coisa ou quem votou a favor de outra. Não gera uma situação dizer, cara, festa total, liberou geral, votem o que vocês quiserem, que não tem que dar nenhuma explicação para o povo. Porque hoje, essa determinação do ministro Dias Toffoli está sendo questionada por grande parte da população, inclusive por simpatizantes da esquerda. Como não ter a identificação do voto de cada ministro? Mas isso não é casual. A proposta do Lula não é casual. Tchau, tchau.